Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago uma ferramenta bastante importante para ajudarmos a monitorar os componentes do nosso computador. Essa ferramenta irá nos auxiliar no monitoramento de temperaturas, voltagens, entre outras coisas. Falo do HW Monitor. Já trouxe aqui algumas vezes no canal esta ferramenta, mas até agora não trouxe de forma completa, ou seja, para vermos exatamente passo por passo, menu por menu, o que essa ferramenta é capaz. Então é isso que vamos ver hoje aqui no canal. Vou-vos mostrar como podem efetuar o download, mas também como podem usar essa ferramenta para verificar se o vosso computador está a funcionar de forma corretamente, ou seja, qual é a temperatura e qual é as voltagens, se tem algum problema. Isto vai auxiliar muitas vezes se o seu computador tem problemas de desligamento, muitas vezes pode ser problemas de hardware e o HW Monitor vai nos ajudar nesse capítulo. E se gosta deste tipo de conteúdo, peço já, deixe o like e inscreva-se no canal com as notificações ativadas para não perder as próximas novidades. Então pessoal, vamos lá para a tela do computador que eu vou vos mostrar passo a passo como podemos então instalar o HW Monitor e como podemos usá-lo para prevenir problemas no nosso computador. A primeira coisa que irão fazer é clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo onde irão ter a secção de downloads no nosso site. Como já disse várias vezes, aqui armazeno várias ferramentas úteis que podemos usar no nosso dia-a-dia. E se puxarem mais abaixo, temos aqui então a ferramenta HW Monitor. Vamos clicar, irá nos abrir diretamente a página do fabricante, se não corre riscos de baixar vírus e entre outras coisas. Depois é só puxarem mais abaixo, escolhem aqui a opção Setup em inglês, tem a pressão 32 e 64 bits. Fazemos Download Now. Abriu aqui o Free Download Manager, vou só clicar em Baixar. Após concluir então, vamos aqui só fechar estas janelas e vou buscar aqui o HW Monitor aqui nas transferências. Estamos aqui, fazemos dois cliques, certo? O processo de instalação pessoal é bastante simples, não há muito o que saber. Next. Ele aqui dá-me esta mensagem porque eu atualmente tenho o HW Monitor instalado no meu PC. Mas vamos clicar em Seguinte. Next. Posso criar um ícone no ambiente de trabalho. Next. Instal. Não há muito o que saber. Agora vamos clicar em Finish. Pronto. HW Monitor instalado no nosso computador. Agora vamos aqui. Executar. Dois cliques. Damos a permissão. Esta é a interface do HW Monitor. Eu sei que logo à primeira vista, olhamos para aqui, parece que isto é algo do outro mundo. Que é muito difícil. Mas vamos nos concentrar no básico. Eu vou tentar-vos aqui simplificar tudo e vocês irão perceber que é bastante simples a interface do HW Monitor. Vou só puxar aqui mais acima. E a primeira coisa que vamos aqui fazer é fechar toda esta árvore que está aqui. Vamos clicar no menos para fechar toda esta árvore. E hoje vou-vos explicar um a um todas estas opções. E assim é mais prático e é mais simples de entendermos como funciona a ferramenta. E como vocês podem reparar, ele dá-nos aqui informações sobre os componentes mais importantes do nosso computador. Podemos ver que a primeira é a placa-mãe. Depois temos informações sobre o processador. Temos dos discos. Tem este da Samsung que é um SSD. E tem o meu disco de dados que é um HD. Também mostra-me informações sobre o meu pendrive e da placa gráfica do computador. Ou seja, os componentes mais importantes temos aqui acesso. E depois de abrirmos cada componente, podemos ver as informações que ele nos dá. Tais como voltagem, temperatura, fans e utilização. Claro que cada componente tem opções diferentes. Estas são as opções para a placa-mãe. Mas por exemplo, se formos aqui também no processador, iremos encontrar também opções como voltagem, temperaturas, power, utilização e também dos cloques. Mas vamos aqui por partes. Vou minimizar aqui o processador. Aqui podemos ver, pessoal, em relação às voltagem. Isto vai depender da fonte de alimentação que está a utilizar. Qual é a especificação da fonte de alimentação. Quanto é a esses valores, pessoal? Nós podemos ver que ele mostra-nos aqui em cima o valor que está a ser exibido atualmente. Tanto nas voltagens como temperaturas e o resto também. Mas depois ele dá-nos qual é o mínimo e qual é o máximo. Em relação às voltagens, é claro que vai depender das especificações da sua fonte de alimentação. Cada um tem uma especificação um bocadinho diferente da outra. Se existir aqui alguma voltagem, algum valor que não esteja a bater de forma correta, é sinal de que a sua fonte de alimentação não está a conseguir passar a energia correta. Então pode estar a acontecer algum problema e provavelmente poderá vir a falhar. Se notarmos também em termos de temperaturas, também mostra-nos aqui várias temperaturas em relação à placa-mãe. Conseguimos aqui perceber qual é a temperatura. Neste momento estou a gravar, mas vimos que temos temperaturas boas. O ideal aqui, em relação às temperaturas, em relação a tudo, da placa-mãe, do CPU, do GPU também. As temperaturas, mesmo num uso mais intensivo, convém estarem sempre abaixo dos 80 graus. 70 graus é mais ou menos onde as temperaturas podem estar. E aqui vocês conseguem perceber como é que está essa temperatura. Podemos ver também em relação aos ventiladores, ou às fãs, e assim perceber se existe alguma fã que está a rodar numa velocidade mais baixa. Isso quer dizer que pode estar sujo ou então que pode estar a falhar. E então conseguir tomar algumas precauções para não danificar o seu computador. E aqui, pessoal, podemos ver a utilização da nossa placa-mãe. É normal, às vezes, haver uma utilização assim mais alta. Mas não pode ser constante, porque a utilização mais alta pode depender de que tipo de tarefa é que está a realizar no seu computador. Mas algo também, vou minimizar a placa-mãe e vamos abrir o processador. Assim é mais fácil de conseguirmos perceber tópico por tópico. Aqui também podemos ver as voltagens, temperatura do processador. Ou seja, estamos com 40 graus atualmente. Ou seja, está numa temperatura boa. Atenção, neste momento estou a gravar. Depois mostra-me aqui mais opções. Também de powers, mostra-me aqui a utilização do CPU e os cores. Nesta opção pode variar muito, principalmente a voltagem. Pode variar porque cada modelo de processador tem uma especificação e também depende da arquitetura. E outra coisa também, depende se está a ser usada o seu processador atualmente no modo padrão ou se você, em algum momento, fez um overclocking. Então, é normal que esses valores aqui em cima alterem. Podemos ver então a utilização do processador. Está atualmente nos 40, por agravação de tela. Isso é algo que vocês têm que fazer durante vários processos. Ou seja, não fazer nada no computador e simplesmente monitorar como é que está o estado. E aqui você pode saber se o seu processador precisa, por exemplo, de pasta térmica porque temperaturas muito elevadas constantemente mostra que não está a haver um refrigeramento do seu processador, um refrigeramento total do seu computador. E muitas vezes o que é que causa? Desligamento do computador para que não danifique o seu computador. Então, ele acaba por se desligar. Mas se, por exemplo, tiver estes problemas de desligamentos frequentes do nada é porque pode haver problemas aqui em relação à temperatura do seu processador como também de outros componentes. Passando então para o próximo, podemos ver também dos discos. Aqui a informação é mais básica, mas conseguimos perceber também temperaturas, utilização e depois temos as velocidades de escrita e de leitura. Também essas informações são importantes para nós percebemos também como estão os nossos discos, seja o HD ou seja o SSD. Hoje também temos aqui do HD a informação é igual. Em relação ao pendrive não é muito importante, mas também dá para percebermos alguma coisa também. E depois temos a placa gráfica, mais um componente bastante importante, principalmente quem joga ou quem utiliza o computador para programas 3D, Photoshop e assim entre outros. Podemos ver então temperatura. Estamos a falar de temperaturas de 45 graus. Convém estar sempre abaixo dos 70%. Num uso intensivo. Atenção! Num uso normal, convém estar bem cá abaixo. Porque uma vez que não está a usar o seu computador, não está a puxar pelo seu computador, não é bom ele estar com uma temperatura muito elevada. Ou seja, se você não está a fazer nada e o seu computador de repente está nos 50 graus, também não é bom. Porque você não está a fazer nada nesse momento. Então também é preciso perceber essa lógica das tarefas que está a realizar atualmente e também saber se a temperatura equivale mais ou menos ao que você está a fazer com o seu computador atualmente. Podemos ver também os cloques. Isso tudo são informações que você consegue ir percebendo mediante as especificações de cada componente. O que eu tenho aqui no meu não quer dizer que tem que ser igual no seu. O meu hardware é diferente do seu hardware. Então, ter uma base das especificações do seu hardware e depois comparar aqui com o que está a dar o HW Monitor. Depois pessoal, em relação ao HW Monitor, em termos desses menus que tem aqui em cima, algumas configurações adicionais, se viermos aqui em File, podemos salvar esses dados que o Nus apresentou agora aqui no computador. E isso é uma boa forma de, no futuro, a longo prazo, conseguir perceber qual era o estado do seu computador num certo tempo e passado algum tempo, como é que os seus componentes estão-se a comportar. Depois aqui em Viu, podemos escolher aqui algumas opções. Podemos apagar os mínimos e os máximos que já deu cada componente. Podemos também escolher o modo escuro. Aqui há algumas funções que podemos optar. Depois aqui em Opções, podemos escolher, dependendo se quer ver as temperaturas em graus Celsius ou não, se quer limitar a utilização até 100%. Pronto, são aqui algumas opções que pode explorar com o HW Monitor. É uma ferramenta muito boa. Ajude-nos a perceber como está o nosso computador, ajude-nos a fazer monitoramento de temperaturas e várias outras coisas. Não podemos querer usar o computador só para jogar ou para trabalhar. Também temos que saber cuidar do nosso computador. E manter os drivers atualizados, verificar o HW Monitor, ter o sistema sempre limpo, ajuda-nos a manter a vida útil do nosso computador. Então, baixem a ferramenta, testem, e depois diz-me aqui embaixo nos comentários, se esta ferramenta de facto o ajudou a si, se o ajudou a perceber problemas que possam estar a existir no seu computador. Espero que tenha gostado do vídeo. E se sim, deixe o like para nos dar aquela força. Inscreva-se no canal com as notificações ativadas. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.